Hoje eu vou te ensinar a preparar um patê proteico, delicioso. No liquidificador, coloca ervas ao seu gosto e coloca também esse queijo quark, rico em proteínas. Cada colher de sopa tem 3 gramas de proteína e isso torna ele tão especial. De sabor suave, nada enjoativo, tempera ao seu gosto. Eu coloquei um pouquinho de páprica, eu gosto muito de usar azeite, sal, capricha nos temperos. E aí é só bater, bate bem no liquidificador para que essas ervas fiquem bem pequenininhas. Você pode usar cebolinha, sálvia, orégano, usa sempre as suas folhinhas verdes, os seus temperinhos verdes que você mais gosta. E aí é só armazenar na geladeira, cobre com um fio de azeite e delicia-se, fica perfeito.